Oi Pois é, Dalto, estamos falando agora aqui em frente da agência do Bradesco localizado na avenida Jato Aran, no bairro Caladinho, região sul de Porto Velho local ex que na madrugada desta segunda-feira um adolescente de 16 anos de idade foi apreendido por tentativa de furto de acordo com os policiais, eles receberam informações de que estava havendo um furto em andamento aqui na agência bancária e quando chegaram aqui no local fizeram o cerco e conseguiram aí deter o adolescente de 16 anos de idade e ele que tentava pular o muro que fica aos fundos da agência bancária foi apreendido ainda um aparelho celular que possivelmente ele usava para se comunicar com os suspeitos que estavam do lado de fora da agência do banco do Bradesco o menor apreendido foi levado até a central de flagrantes as margens são de Tafarel Silva, João Silva direto para o plantão de polícia é com você Dalton